Neste domingo, esse é um Brasil que o brasileiro não conhece. A jornada pelo Nordeste continua. Uma Paraíba de serras, de frio, de cachaça e de rapadura. Richard encontra animais incríveis. As cores da jararaca foram feitas para que a gente não consiga enxergar o bicho. E ainda, a tradição de um povo que vive das flores. Para vocês. A Aventura Selvagem, neste domingo, 7h30 da manhã, no SBT. Aventura Selvagem